Eu sou Ivan França, sou filórico da banda Marcial Manoel Manifácio, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos participando do primeiro concurso virtual, a BANFAESC. Essa aqui é a nossa baliza, Priscila Espinosa. Olá, de entrada a estância e a de palanque, choro do último, de borna. A BANFAESC. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL